Eu vou divulgar aqui a conversão do paletone da Boa do Marcos uma vez Porque a gente está com uma boa quantidade de paletone no mercado Então se tem quantidade, tem que comprar, tem que comprar os presentes Dá só uma olhada aqui em cima, olha a quantidade de paletone que eu já mantei Paletone, aqui vem na porta, aqui vem a quantidade de paletone também Gente, está ligado agora, o gerente liberou agora Quem comprar três paletones, está pronto, você paga dois E o terceiro paletone, não precisa pagar Olha aí, olha a quantidade de paletone de chocolate Quem comprar dois paletones a pronto, o terceiro, que vem o quilo, não me paga Vai pagar dois paletones, toque noventa mais, toque novento O terceiro paletone é grátis Vem no jabão, tá valendo Leva três e se paga dois Leva três e se paga dois Paletone da Banco É a promoção do momento pra você Aproveite! Pobre! Você vai pegar dois paletones Pobre! Aproveite! Obrigado Não se esquece Se inscreva com oferta E aí E aí E aí E aí Pobre! Anticô